Eu tô aqui, pegando cada eu te amo que você falou Juntando cons pra sempre que você gastou Eu já gastei bem uns cinco frascos de moar Pra tirar seu cheiro, pois sou sua aqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Se eu deixo sempre doida certa O meu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer como mais na cabeça Se eu deixo sempre doida certa Porque eu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Juntando na minha mesa Eu tô aqui, pegando cada eu te amo que você falou Juntando cons pra sempre que você gastou Com saco de lixo pra juntar lá fora meu caminhão levar Já gastei bem uns cinco frascos de moar Pra tirar seu cheiro, pois sou sua aqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Se eu deixo sempre doida certa O que eu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer como mais na cabeça Se eu deixo sempre doida certa O que eu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Se eu deixo sempre doida certa O que eu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer como mais na cabeça Se eu deixo sempre doida certa O que eu sei que vai sair em certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa O que eu sei que vai sair em certeza